E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou fazer o vídeo provavelmente o mais caro aí da minha carreira, o mais trabalhoso também, acho que vai dar bastante trabalho esse vídeo, mas vamos lá, acontece o seguinte, aqui o videogame do meu filho, eu gostaria muito que ele aprendesse a tocar a guitarra, o esquema aqui é rock, é rock and roll, só que ele não larga o videogame por nada, fica inteiro jogando videogame, vai lá e sai a guitarra, depois que eu acabar de jogar eu vou, no fim não vai, ele fica só nessa, então agora eu resolvi castigar ele, quero ver se ele vai aprender a tocar a guitarra ou não pessoal, o que eu vou fazer, eu vou derreter esse videogame dele aqui, com o jogo, com tudo, com o lança-chama pessoal, isso mesmo, vou derreter tudo isso, fazer um montão de pratos queimados com o lança-chama, mas desde já que eu vou falar pra vocês, não repitam isso de maneira alguma, não tentem fazer isso aí, porque vocês já sabem, eu sou profissional, eu sei o que estou fazendo, né, beleza, então vou derreter todas essas coisas aqui, com o jogo e tudo, certo, aqui é um jogo que ele gosta muito, não posso ficar mostrando muito, eu vou jogar tudo na mochila aqui, vou ter que levar para um lugar bem longe aí pessoal, é perigoso, não é lança-chama, mas é perigoso, então vamos lá, vou pegar uma mochila aqui, olha, não repitam isso aí pessoal, por favor, vamos fazer isso aí na casa de vocês, que vai dar merda, eu vou derreter isso aqui, daí quem sabe ele não vai, né, começar a sucaritar conforme eu vou pegar o meu desejo, tá, então o jogo, Red Dead Redemption, não tem mais aqui, não tem mais tudo, 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 vamos derreter, Call of Loot, Black Ops, Battlefield 3, GTA, Olof, GTA 4, 5, vamos queimar tudo isso aqui, vamos queimar, tem mais aqui, Kinecter e Ventures, ah esse não, então, Battlefield, mais um aqui, Mass Effect 3, esse é bom também, vamos queimar, vamos queimar tudo isso aqui pessoal, vamos derreter tudo e fazer um montão de praça queimada, eu vou colocar por aí, então pessoal, não repitam isso aí, por favor, então eu vou ter que me dirigir a um local seguro aí, porque aqui dentro de casa não vai dar para fazer isso, vou pegar um lança-chama que está aí na minha casa também, e vamos lá, acompanha aí galera, aqui o brinquedinho pessoal, aqui o brinquedinho, lança-chama, bujão de gás, vamos lá então, bora, bora, vai tocar a guitarra ou não vai cara, vamos ver se ele vai tocar a guitarra ou não vai, bora, 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 bora Bora, bora, vamos lá, vamos lá. Vambora, vambora, não é fácil não. Estamos quase chegando pessoal, não sei se dá para ver ali, quero ir lá em cima naquela pedra, um lugar bonito, vai ficar um alvilho muito mais legal, fazer naquele lugar lá, certo? Bora, vamos lá então. É fácil não, é fácil. Pessoal que mora na cidade, acho que não tem esse tipo de problema aí, fechar abrir, fechar a porteira né, gente aqui tem que fazer essas coisas. Bora pessoal. Quase chegando. Liga-se de passagem que está um lindo dia para derreter um Xbox, hein pessoal. Olha só, vou mostrar para vocês aí. Olha que dia lindo para derreter um Xbox pessoal. Olha uma coisa, que coisa linda. Vai ser muito massa, hein. Pessoal, está lá a pedra. Olha que vai ser o local do sacrifício. Estou cansado, mas esse vídeo vai valer a pena. Vamos descer daí com um montão de plástico queimado né pessoal. Vamos lá agora, é só subir lá e carcar fogo, que nem a gente fala por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, chegamos na pedra do sacrifício. Finalminha. Nossa, quase tive um infarto para subir até aqui. Esqueci de trazer água, mas tudo bem. Vamos dar sequência aí então, para finalizar o vídeo finalminha. Ah, o The Lomb do Rock'n'Roll. Vai tocar a guitarra agora, ó. Quero ver se vai tocar ou não vai. Vamos lá. Vamos lá, óbvio. Vamos lá. Vamos lá. Cansa mesmo, pessoal. Chega de zoeira, hein. Tocar de chá. Opa. Tchau. Mass Effect 3. Red Dead. Sound of Duty. Bella Field. GTA 4. Tchau. Chega de... Mais uma vez, pessoal, não façam isso, por favor, não façam isso, porque é muito perigoso. Certo? Sou profissional, sou treinado. Vou deixar esse botrão do outro lado, certo? Não atrapalha. Vamos lá, agora. Ah, pessoal. Vamos lá. Acender agora. Aí é ela. Só acender, pessoal. Acredito. Acredito. Ah, não. Acredito. Oh. Esqueci o fóssil, pessoal. Ah. Ah, não. Ah, não acredito. Ah, sofrimento desse. Esqueceu o fóssil. Vocês gostaram desse vídeo? Ah, se você gostou, dá um like aí, compartilha com seus amigos. E aqui vai ganhar um dinheiro desse jeito aí, que parece que deu trabalho, hein? Quase que fartei pra subir até aqui. Se você não gostou, se você não gostou, relaxa, isso aqui é apenas um canal de humor. É o humor troll aqui da Relijó. Obrigado aí, gente, por assistir. Braco. Agora eu vou pular lá e sair voando. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.